Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um questionamento de uma pessoa que escreve, fez perguntas no meu canal, no vídeo Monarquia vs República e dizer o seguinte, o que é a democracia no mundo atual? Não é o respeito às várias tendências ideológicas, socialista, comunista, anarco-socialista, anarco-capitalista, defensores da monarquia, defensores da república federativa, defensores do parlamentarismo, do presidencialismo parlamentarista, ao qual eu me encaixo. Inclusive também sou esquerdista moderado e não nego. E nesse sentido galera, a democracia de hoje é diferente. Lá no mundo antigo a democracia quem fazia parte era só os homens de elite. E naquela época existia uma escravidão declarada, escravidão por guerra e por dívida. E esses escravos não eram considerados cidadãos naquela época. Nem as mulheres, nem ricas, nem pobres. Hoje em dia todo mundo pode votar e ser votado. Pode cobrar seus representantes. Na época da monarquia, a monarquia também foi sustentada pelos grupos que proclamaram a república. O que foi o problema que deixou de ter a sustentação por esses grupos? A abolição da escravidão e a posterior tentativa de reforma agrária que a princesa Isabel de Bragança queria dar terras aos negros escravizantes, antes dantes escravizados. Todavia, naquela época, na época imperial, não era todo mundo que poderia votar. Segundo o conceito moderno, como eu havia falado, democracia é o direito de votar e ser votado e cobrar que o seu representante faça as coisas de forma íntegra. Mas, naquela época, quem poderia votar era rico, homem rico, excluir-se pobres, mulheres, seja ricas ou não. Isso é democracia? Voto só de rico seria democracia? Que democracia é essa? Você deve ser adequada à democracia do mundo antigo, né? Que o rico, pra votar tem que ser homem rico, mulher tem que ser excluída do sistema eleitoral e pobre também, né? Que pobre... Ainda eu falei no vídeo, eu reconheço que a monarquia tem seus méritos também, mas dizer que eu defendo a monarquia está longe. Só se alguém vier com argumentos contundentes, comentar, falar o porquê que a monarquia seria melhor, que eu até abraçaria a causa monarca, pra vocês terem uma ideia. Nada contra as pessoas que defendem, cada um tem sua visão de mundo. É isso, galera. Espero que todos assistam. Vou colocar esse vídeo amanhã. Dê o joinha, dê o joinha. Acionar o sininho, as notificações. Inscreva-se no meu canal e tenha uma boa tarde e bom dia. Boa noite e bom dia.